Música Filha de paciente de Hansenias e que antigamente era tratado como lepra, Tereza Oliveira é ativista da causa e ajudou a escrever o projeto da deputada Alessi Brandão. Eu acredito que a gente tem aqui pelo caminho da política pública na área da saúde pública, porque a Hansenias ainda faz muitas vítimas e o nosso objetivo enquanto Hansen.com na verdade não é ter um pedaço da terra, nada disso. Nosso objetivo na verdade é lutar pelos pacientes, pelos ex-pacientes e pelos pacientes que ainda virão enquanto a gente não consegue eliminar a doença. Emanuel Rodrigues, filho de uma vítima de Hansenias e também contribuiu com a elaboração do projeto. Eu nasci dentro de um hospital de Hansenias e tu, logo em seguida me levaram numa cestinha para o Colégio Santa Terezinha, Carapicuíba. Ali eu e muitos outros filhos fomos ter convívio com os nossos pais depois de 10, 12, 13 anos. Infelizmente, a grande realidade foi esta. Muitas humilhações, muitas destruições de famílias. Enfim, a emoção está falando alto no meu coração e na minha mente. Na década de 1920, não havia tratamento para Hansenias e no Brasil. A doença, que é infecciosa se não tiver tratamento adequado, despertou grande preconceito na época. Então, por força da Lei 16.300, de 1923, o paciente era submetido ao isolamento compulsório em colônias médicas, tão logo seu diagnóstico estivesse confirmado. Esses pacientes eram separados de suas famílias. Inclusive, seus filhos foram colocados para adoção ou em instituições. Crianças nascidas nas colônias também foram separadas de seus pais. Para fazer essa reparação da violação dos direitos humanos, que o projeto da deputada Alessi Brandão está sendo construído. Nós fizemos uma primeira discussão pensando na indenização a esses filhos. Como consequência, nós estamos fazendo esse segundo encontro para discutir o quê? Existem no estado de São Paulo alguns ex-hospitais de Hansenias, que eram, na época, também chamados de leprosários, e que existem pessoas que foram submetidas a tratamento nesses hospitais e que continuam morando ali. Então, nesses hospitais, eles faziam vilas de leprosos, que também, pejorativamente, era como se denominava a época, e essas pessoas estão vivendo lá até hoje. Então, a proposta é, com a audiência pública de hoje, escutar as pessoas que estão vivendo nesse lugar, sobre a experiência delas nesses lugares, entender melhor a situação delas, para construir uma política, uma proposta, um projeto de lei, para que elas tenham a posse permanente dos imóveis, até que elas morram, enfim, para que elas tenham acesso a esses imóveis, e para que sejam construídos centros de memória e verdade nesses espaços. Coordenadora do Programa Estadual de Hanseniasi, a doutora Mari Lise conta que ainda há o desafio de superar o preconceito que essas famílias viveram durante toda a vida, e que essa regularização fundiária que pode ser conquistada através do PL, é um ato de justiça. Essa perspectiva das terras, de alguma forma reparar as pessoas que foram isoladas dentro dos hospitais colônia, é uma questão extremamente diversa, em que todo o conhecimento transcende, transcende, no meu caso, a saúde. Então, é necessário diversos saberes. E quando ela coordena esse trabalho, através da elaboração de um projeto, isso faz com que todos nós avancemos a causa em si, pela reparação, as pessoas que tiveram Hanseniasi, avance, avance muito. E isso é ímpar.